Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, vamos ter uma amizade sincera. Voltei com a minha prazizinha. Porque eu amo que vocês estão me mandando muitos directs pedindo pra termos uma amizade sincera. E eu adoro receber mensagens de vocês, adoro receber ideias. Então já segue lá, já manda um direct, já comenta numa foto, deixa seu like. E eu tô sempre lá ligadinha, tô sempre vendo as ideias de vocês. Inclusive hoje é mais um vídeo que vocês pediram muito, 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 muito. Que é a pior avaliação de comida mexicana. Confesso que tô nervosa, porque assim, já não é uma comida típica que eu costumo comer. Eu amo comida mexicana, mas é muito difícil comer comida mexicana assim de... Ah, hoje eu tô com vontade. Não tenho. Mas estou aqui a pedida de vocês e vou fazer mais um pior avaliação. Eu tô amando demais fazer esses vídeos, tá sensacional. Eu tô amando que vocês estão tendo uma receptividade com esses vídeos maravilhosas. Tão amando também. Então quando os dois amam, eu e vocês, fechou todas. Tá maravilhoso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta qual o próximo que eu devo fazer. Deixa seu like. Deixa o likezinho. Obrigada. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Porque assim, estamos no objetivo aí de completar um milhão. Eu não sei nem o que que vai acontecer comigo quando completarmos um milhão. Porque eu acho que eu vou ter um negocinho. Um negocinho no coraçãozinho. Mas enfim, galerinha. Vamos lá. Vou sentar aqui, pegar o meu celularzinho. Pra abrir o quê? Vocês já sabem, né? Rappi, meu aplicativo preferido de entrega. Eu amo demais. E o melhor, que agora eu tenho uma novidade pra vocês. Usando o meu código CABRAZOLIN, que é esse código que eu vou deixar aqui embaixo, vocês têm 300 reais em frete. Era 150, agora passou pra 300. Vocês têm noção? 300 reais em frete grátis. O quanto vocês podem pedir sem gastar em frete. É muita coisa. E o melhor é que eles têm uma abinha que chama qualquer coisa. Por exemplo, aquela sacola ali é um vestido que eu vou usar num evento hoje à noite. E aí, o que aconteceu? Eu pedi pra me enviarem. O Rappi foi lá, pegou no lugar e trouxe pra minha casa. Uma coisa que eu ia ter que pegar, um Uber, ir até o lugar só pra pegar e voltar. O Rappi faz. Além de restaurante, farmácia, supermercado. Então, enfim, eu amo e tudo que eu amo eu indico pra vocês. Vou abrir aqui meu Rappi. Ó, vamos lá. Abri aqui, restaurantes. Vamos procurar se tem opção de mexicano. Eu acho que tem só latina. É, é latina mesmo. E aí, agora tem vários restaurantes. Então, eu vou separar aqui o que tem menos avaliação. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aparentemente, deixa eu dar uma conferida, mas acho que é esse mesmo. Eu vou printar pra vocês, que é uma avaliação bem baixa. Tem 150 avaliações. Printei, né? Óbvio, pra não mostrar o restaurante. 3.3, tem 150 avaliações. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Agora, vamos ler as avaliações. Que essa é a parte que eu mais gosto. Porque é a parte que mais me deixa tensa desses vídeos. Rudinei. Avaliação 1. Eu pedi 100 cebola e veio tudo com muita cebola. Parece que o restaurante não lê as observações que fazemos. Sem dizer que os tacos chegaram com aquela casquinha totalmente murchas. Tá. Tiago 1. As tiras de frango e carne vieram igual uma sopa. Horrível. Não consegui comer. O chili parece um feijão com carne seca. Não entendi. Tá. Gabriela. Além de ter atrasado, a quesadilha veio super oleosa e o chili não tinha feijão. No caso, chili é feijão. Era uma carne com cheddar, sendo que chili não é isso. É, então. Chili é feijão mesmo. No caso. Lorena 1. Mas que diabos de comida ruim é essa? Tá. Horrível. Uma autêntica... Piii. Perdi meu dinheiro com isso. Que era pra ser um burrito, mas é um pão. Veio mole com arroz e uma carne péssima. Piii. Vocês conseguem vender isso? Não comeria de novo nem com a maior larica do mundo. Ruim de dar dó. E ela ainda botou um emoji de vômito. Ó. Tem um emojizinho de vômito. Tá. Ramon. 1. Pior comida que eu já pedi. Os burritos vieram gelados. Em letra maiúscula. Tentei ligar no restaurante e ninguém atende. Além de não terem trazido um refrigerante que eu comprei. Terrível. Pior experiência que eu já tive. Nunca mais o compro neste restaurante. Serapim. Foi a pior experiência de comida mexicana que tive em minha vida. Fria, murcha, faltando queijo no taco. A massa parecia aquecida em micro-ondas. Recomendarei para que ninguém faça nada. Tá. Camila. 1. Entrega rápida, mas comida fria, murcha e sem gosto. Eu pedi o taco que na descrição diz ser crocante e não pude nem segurar. Tive que comer de garfo e faca porque se desfazia. E para piorar, pedi e paguei por um sour cream que não veio. Tentei ligar assim que percebi e ninguém atendeu. Bom, acredito que já temos avaliações suficientes para pedir neste restaurante, não é mesmo? Então, galerinha, eu vou fazer o pedido aqui e vamos ver o que vai vir. Porque mais uma experiência assim deste canal, blá, blá. Bebeiros, acabei de pedir. E vocês sempre comentam para eu falar os valores. Então, eu vou contar para vocês os valores. Eu pedi um combo, que nesse combo vem burrito, quesadilha e taco. E ele é 46,80. E eu pedi um enfriroles que vem com o chili, que é o que a menina falou muito mal, que não era chili. Então, eu pedi esses dois. Vai ver o burrito, quesadilha e o taco, que todo mundo falou muito. E ainda pedi o chili, que é o que a menina comentou. Então, a gente vai poder provar tudo o que as pessoas comentaram nas avaliações para ter a nossa avaliação também. Então, agora vamos esperar. Vamos ver se vai demorar além do previsto. No rap aqui, está marcando por enquanto certinho a entrega. Então, vamos aguardar. Estou ansiosa, porém com medo. Bom, galera, chegou. Chegou no horário certinho. Eu ainda não abri nada para abrir tudo com vocês, para a gente ter essa avaliação juntos. Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso. Um vinagrete, que eu já disse aqui que eu não gosto. Aqui vieram as quesadilhas. No caso, vieram abertas. E aqui veio o frijoles, que é o chili, com arroz, que eu não entendi nada. Porque isso não tinha no meu prato. Ou seja, veio o prato errado. Ou não. Eu não lembro o que eu pedi. Ah, entendi. Esse aqui é o combo. Aqui, o burrito, a quesadilha e o taco. É que, no caso, o taco é uma massa bem crocante. Por isso que eu não identifiquei. Então, a primeira avaliação que podemos dar é que toda aquela galera que disse que o taco era mole, que parecia de micro-ondas, eu nem identifiquei o taco. Para termos noção do que está por vir. Então, vamos lá. É, vou provar antes esse grandão. Ah, não vou comer no prato. Como é que é? Nossa, é assim. Ninguém reclamou de porção pequena. Porque realmente, se quisessem reclamar disso, não ia dar. Eu achei bem gostoso. Porém, eu concordo plenamente com a menina. Vou até mostrar para vocês. Que não vem com feijão. Ele é uma pasta só. Não tem absolutamente nada de feijão. É só o creminho do feijão. Que eu, particularmente, e a menina da avaliação também, prefiro quando tem o feijão. Que é os frijoles. Que, no caso, é o que eu mais amo da comida mexicana. Disparado, assim. Eu amo. Então, o que eu posso dar como avaliação, por enquanto. É que eu concordo plenamente com ela. De que precisaria ter o feijão. Mas assim, é gostoso. Gostei. Porém, temos realmente o chili sem feijão. Agora, vamos para estes aqui. Vou botar todos aqui no pratinho. O burrito. O taco. Mano, olha o taco. Tem um... O taco tem um limão no meio. Tipo, não entendi muito bem. Mas tudo bem. E a quesadilha. Eu vou tirar, primeiramente, esse limão. Acho que não faz muito sentido. Acho que, né? Ele caiu ali dentro. Eu já vou, antes de provar, eu já vou dizer que eu concordo plenamente com as avaliações. O taco, ele é crocante. Ele é tipo um nacho. Ele é tipo um... A massa dele é tipo um Doritos, assim. Ela é crocante. E, né? É exatamente o que tinha nas avaliações. De que parecia que ele tinha sido colocado no microondas. Realmente, é bem molenga. Bem molenga mesmo. E tem na avaliação que a massa é murcha e mole. E, realmente, a massa é extremamente murcha e mole. Então, não sei explicar. É que isso aqui, eu nunca diria que é taco isso. Porque, sempre que eu comi taco, ele era crocante e bem molhado, assim. Esse aqui é tipo uma carne jogada dentro de uma massa mais molinha. Então, mais uma vez, concordo plenamente com as avaliações. O burrito tinha uma menina que dizia que era um pão com carne e arroz jogado dentro. Eu tô achando a apresentação dele super boa. Nada a falar sobre a apresentação. Acho normal, na real. Hum... Achei gostoso. E tinha uma avaliação dizendo que o burrito tava congelado dentro. O meu tá quentinho. Então, com relação a isso, tá tranquilo. E a quesadilha, dizia que ela era bastante oleosa. Ela tá um pouquinho oleosa, mas é da carne. Eu acho que não tem... Não tem... É carne e queijo. O queijo acaba deixando um pouco oleoso. Então, não tem... Não tem estresse com ela, só isso. E a quesadilha, sim, está crocante, ó. Ela tá crocantezinha. Então, perfeito. Hum... Minha única observação que eu faria é que a carne é bem dura. Vou pedir ela de carne com queijo. A carne é bem durinha. Talvez pra ela ser um negócio, assim, no meio de um pão e tal. Devia ser uma carne um pouquinho mais molezinha. Mas também, né? Tá tudo bem, eu acho. Enfim, galera. Mais uma vez, as avaliações foram afirmadas. Realmente, tudo que falaram, a maioria do que falaram, era real. Principalmente com relação ao taco, que eu fiquei meio chocada, assim. Porque todas as vezes que eu comi taco, era muito crocante. E esse... Realmente, todas as avaliações, tudo que dizia, era exatamente o que veio. E é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. E quem ficou até o final, comenta Massa Mole. Hashtag Massa Mole. Que é a experiência que tivemos com este taco. Beijo, meus amores. Eu amo muito vocês. E muito obrigada por tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.